Eu que tava lá no meio do mar Eu conheço a esperança do mar Eu que tava lá no meio do mar Se eu já dormi, eu não achei que eu era de um dia Se eu tinha peço, eu queria me olhar Eu que tava lá no meio do mar Eu que tava lá no meio do mar Eu que te lembro do mar Eu que tava lá no meio do mar Amém. Amém. Amém.